Hoje eu acordei com vontade de chorar Sem saber ao certo motivo ou razão Hoje eu pensei o que eu não deveria pensar Sem saber aonde chegar Eu não sei pra onde vou e o vento não me mostra Fui iludido quando o mundo me deu as costas Eu não sei mais quem eu sou E Freud não explica Tenho lido tanto E não facilita Amanhã vai ser melhor Que hoje com certeza Se não for depois de amanhã Será Só não dá pra andar Por aí sem esperança Que um dia vai melhorar Eu não sei pra onde vou e o vento não me mostra Fui iludido quando o mundo me deu as costas Eu não sei mais quem eu sou E Freud não explica Tenho lido tanto E não facilita Eu não sei pra onde vou e o vento não me mostra Eu não sei pra onde vou e o vento não me mostra Eu não sei pra onde vou e o vento não me mostra Tenho lido tanto que não facilita